Eu faço curso de RH e o tema que eu escolhi foi sobre segurança do trabalho, porém estou completamente travada e não consegui sair do lugar, não consigo fazer o artigo científico. Então vamos lá, são duas coisas aí, Grazi. O artigo científico é o produto que você vai entregar pela sua pesquisa. Agora você vai pesquisar o quê? Então vamos separar as informações. Eu posso fazer um artigo científico, eu posso fazer uma monografia, eu posso fazer uma palestra, eu posso fazer um banner, eu posso fazer um portfólio. A forma com que eu vou entregar é uma coisa. Agora a pergunta é, o que eu vou entregar? O que eu vou pesquisar? Então você faz RH, maravilha. Você vai falar sobre segurança do trabalho. Ok, o que sobre segurança do trabalho? Dentro do hall de segurança do trabalho, que é um hall imenso, o que te chamou a atenção? Segurança do trabalho em que setor? Eu tenho segurança do trabalho, por exemplo, no escritório. Eu tenho segurança do trabalho, por exemplo, em construções de pequeno porte, de grande porte. Eu tenho segurança do trabalho no meio de maquinário. E tudo isso entra o RH. Eu não estou nem falando da CIPA, eu estou falando do RH, quais são as responsabilidades do RH. Mas tenta focar numa área da segurança do trabalho, para que você possa, então, responder a pergunta, o que sobre segurança do trabalho? Em qual área da segurança do trabalho? O que te chama a atenção nesse tema? O que te causa angústia nesse tema? E aí o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o projeto de pesquisa. Nunca comece um artigo, nunca comece uma monografia sem ter o projeto. A ideia do projeto, pelo menos. Mesmo que você não tenha que fazer o projeto de pesquisa nas normas da BNT, fundamentado, mas pelo menos ter essa estrutura do projeto para você saber o que você vai pesquisar. Depois que você pesquisar, depois que você fazer a sua pesquisa, aí vem o artigo. Não faça os dois ao mesmo tempo que você vai se perder. E essa é a recomendação que eu dou para todo mundo. Não comece a escrever sem antes você ter um projeto. Eu sempre falo isso nas mega aulas de projeto de pesquisa. Eu sempre faço essa analogia. Você vai sair de viagem. Então a gente vai ficar aí, igual o Fábio, vai um mês de férias. Vai ficar um mês de férias. O Fábio foi passear. O Fábio saiu de férias, assim como eu saí também. Ah, vamos sair de férias? Vamos? Então vamos. Vamos para onde? Não sei. Vamos. Para onde você acha que você vai? Então eu preciso me planejar para sair de férias. Ah, eu vou para a Disney. Tá bom. Você tem dinheiro para ir para a Disney? Não. Então como é que eu vou para a Disney? Então o nosso projeto, ele tem que ser execuível. Eu tenho que ter o pé no chão do que eu vou fazer. E planejar uma viagem, planejar uma festa, planejar uma reforma em casa, tem que ter projeto. Para o TCC, tem que ter projeto. Para o artigo, tem que ter projeto. Então você tem que fazer o seu projeto para aí sim, depois você executar a sua viagem, literalmente. Que é a construção do seu TCC. Porque se não, ah, vamos viajar? Vamos. Aí eu saio pegando tudo, qualquer tipo de roupa de praia. Aí a gente vai para o campo. Então tem que ter um planejamento. Eu tenho que saber aquilo que eu estou fazendo. Então muito cuidado para não colocar o carro na frente dos bois. Muito cuidado para você não começar a escrever, a ler de tudo. Porque aí você vai se perder. Você vai se perder na escrita. Você não vai saber para onde você vai. Você não vai saber o que você vai escrever. Você vai se saturar. Você vai se estressar. E não vai sair nada. Então muito cuidado. Essa é uma orientação que a gente dá para todo mundo.